Oi, boa noite. Hoje foi mais um dia bem quente em toda a região e amanhã esse calor intenso também é nosso destaque. O que está acontecendo? O vento está vindo do norte e ele vem mais quente. Além disso, tem essa área de alta pressão atmosférica dificultando a formação de nuvens de chuva mais cedo, pela manhã, por exemplo. Então o sol tem um tempo maior para aparecer. Dá tempo de esquentar bem. E aí depois, aí sim, no meio da tarde, mais nebulosidade e chance de água. Dá só uma olhada então comigo aqui nas temperaturas. Temos Campanha, Carmo da Cachoeira, Pouso Alegre e Poços de Caldas. As mínimas variam entre 16 e 18 graus e as máximas 30, 31 e também 32. Expectativa de pancadas pontuais. E ó, às vezes a gente vê o céu mais nublado assim, nessa época do verão, e acaba esquecendo do protetor solar. Isso não é bom. Olha como está o índice de radiação ultravioleta na nossa região. Então não dá para abrir mão do protetor. Em Varginha amanhã, termômetros entre 18 e 32 graus. E o calor, olha, não vai embora nos próximos dias. Máximas de 30 e 31, pelo menos até domingo. Sol e chuva até lá também. A gente se vê amanhã.